Diga sim à saúde, a dobra, não. Esse é o assunto, vamos falar. Gente, tem muita gente, tá? Se cai nas trocas, se interna nas trocas, não é? E aí, pra sair, é disso, né? É complicado, até uma química. Eu digo, pra quem tá pensando, é dar nas trocas. Gente. Pense bem antes de entrar nas trocas. Procure o médico. Se você está com depressão, procure o médico, tá? Não caia nas trocas. E depois que você cair, pra sair, é ter... Pra andar, você ainda... Pra sair, demora. Ou se ainda nas trocas, um estalo de dentro. Pra sair, demora. Gente. Não caia nas trocas. Não acredito. Na mão. Não caia. O que é o... Troca é bom. Não caia. Tá? Troca não é bom. Até... Até pode ser bom, tá? No início. Quando você... Troca é bom. Não é bom. Ou seja, fica no início. Tá? Com isso, o negócio é bom. Depois, não cai nessa... Nessa ainda d'água. Depois de passar, é difícil. Pra andar, não entra. Não entro.